Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre os somitos. Somitos são estruturas formadas aí no embrião ao longo da terceira semana de desenvolvimento embrionário e cuja formação também se prolonga pela semana seguinte, principalmente alcançando aí a sua formação e diferenciação até aproximadamente o 40º dia do desenvolvimento embrionário. Então vamos dar uma olhada aqui? Então, período somítico. Aqui inicialmente eu gostaria de passar rapidamente sobre algumas coisas que vocês já viram em outras videoaulas, mas que são importantes para a gente contextualizar o que vai ocorrer a seguir. Bem, temos um embrião com 16 dias aqui, essa é a parte caudal dele, aqui é a parte cefálica, o tecido de cima aqui que nós estamos vendo é o ectoderma, porque nós já temos a linha e o nó primitivos aqui. Nós cortamos, fizemos um corte aqui a nível da cavidade amniótica. Então, esse tecido amarelo de fora que vocês estão vendo aqui é a região do mesoderma, este embrionário, folheto interno. E essa região acinzentada aqui, no limite, na divisão entre o ectoderma e o mesoderma, essa região acinzentada é o epitélio amniótico formado por amnioblastos. Então as células desse ectoderma vão sofrer mitose e vão se direcionar para o interior, para a região mais ventral desse embrião, formando um tecido intermediário que é o mesoderma intraembrionário. Esse mesoderma intraembrionário vai, então, formar um tecido mediano nesse embrião, exceto nos locais das placas, a chamada placa pré-oral aqui na frente e a placa cloacal aqui atrás. Então, ao final, nós vamos ter uma estrutura assim, na região mediana do embrião. Lembre-se que acima aqui nós temos o ectoderma, abaixo o endoderma embrionário. E aqui, então, na região mediana, aqui indicado nesse vermelho amarronzado, nós temos a notocorda e o mesoderma embrionário. À frente da placa pré-cordal ou pré-oral, nós temos aqui no vermelho mais vivo a área cardiogênica. E aqui, na região caudal, nós temos a placa anal ou cloacal. Esse espaço em branco aqui é a região do sulco primitivo e do nó primitivo, por onde as células estão migrando, conforme vocês podem ver nesse outro modelo aqui. Bem, essa migração pode ser vista nesses modelos aqui, não é? Novamente, nós temos uma visão de cima, após a retirada da cavidade amniótica, né? De parte dela, de grande parte dela. Nós temos aqui, na região mais caudal, o mesoderma intraembrionário, com as células migrando, saindo daqui da região aqui indicada em branco, que é o ectoderma, passando pelo sulco primitivo e formando o mesoderma intraembrionário. Outras células vão formar o endoderma embrionário aqui em laranja, que vai substituir o hipoblasto, essa região indicada em amarelo. A mesma coisa nós podemos ver a partir de um corte a nível do nó primitivo, o nó de Hansen. Então, aqui está o nó de Hansen, em azul escuro, a cavidade dele é a foceta primitiva, acima o ectoderma, no meio o mesoderma intraembrionário, abaixo o endoderma embrionário e o hipoblasto. Mais à frente, a nível da notocorda, na região um pouco mais cefálica, nós temos, então, a placa pré-cordal aqui, que depois vai se diferenciar em notocorda, igual vocês viram em outro vídeo, né? Acima o ectoderma e a placa neural, já uma diferenciação que no futuro vai formar o sistema nervoso. Essa região acima aqui, que foi cortada, é a cavidade amniótica, abaixo foi recortado o saco vitelino, no teto do saco vitelino a gente tem a região do hipoblasto e o endoderma. E na região mais cefálica de todas, repete-se as estruturas, ectoderma, mesoderma e endoderma embrionário. Em amarelo, o hipoblasto, e essa estrutura aqui é um corte da placa pré-cordal ou pré-oral, localizado aqui na região mais cefálica. Bem, se nós formos ver, na realidade, essa é uma simplificação, porque o mesoderma que está se formando, ele se divide em regiões. Então, as células que se movem pela região mais, que vão migrar a partir da região mais caudal da linha primitiva, vão entrar pelo sulco e vão formar o mesoderma intraembrionário lateral, aqui em azul claro, e que no futuro vai formar a parede interna do corpo, mais o revestimento externo do tubo digestório e os primeiros vasos sanguíneos. As células que migrarem pela região intermediária dessa linha, via sulco primitivo, vão formar o mesoderma intraembrionário intermediário gono-nefrótomo. Já as células que migrarem pela região mais cefálica da linha, ou mediana e caudal do nó, vão formar o mesoderma intraembrionário dorsal ou paraxial. E, por último, só para a gente encerrar essa descrição, as células que migrarem pela região mais cefálica do nó, via foceta, não é? Vão formar a notocorda. Placa é processo notocordal e depois notocorda. Então, nós temos a mesma visão aqui do lado. O que vai me interessar para a formação dos somitos é essa região aqui, o mesoderma intraembrionário dorsal ou paraxial. Se nós olharmos, depois, em torno da espécie humana do 19º, 20º dia, você vai observar uma separação desse mesoderma intraembrionário dorsal ou paraxial dos outros dois mesodermas. O mesoderma intermediário e do mesoderma lateral, que durante o dobramento vai se dividir em dois, não é isso? Igual vocês aprenderam em outra videoaula, formando o celoma intraembrionário. Então, essa estrutura aqui, que vai vir do mesoderma intraembrionário dorsal ou paraxial, é que vai se diferenciar nos tais de somitos. Se nós olharmos, aqui temos a mesma estrutura, está vendo? Aqui representada esquematicamente, e aqui através de um modelo que nós temos em nosso laboratório. Bem, se nós formos olhar, então, nós vamos ter da região cefálica em direção caudal. Então, aqui é uma representação simplificada desse embrião. Aqui seria a região mais cefálica, a placa pré-cordal estaria aqui na frente. Aqui nós temos a linha e o nó primitivos, na região mais caudal, essa é mais cefálica. Aqui, de fora a fora, nós temos aqui em laranja o processo noto-cordal, que depois vai se diferenciar em noto-corda. Você começa e, ao lado dele, nós vamos ter o mesoderma intraembrionário dorsal ou paraxial. O que vai acontecer? Da região cefálica em direção caudal, vai acontecer a formação de massas arredondadas, pares, está vendo? Então, forma-se uma massa aqui, uma estrutura arredondada na região mais cefálica ou, na realidade, um par de estruturas, depois um outro par e assim sucessivamente. Essas estruturas nós chamamos de somitômeros. E os primeiros sete pares, contem comigo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Os primeiros sete pares vão permanecer sempre como somitômeros e vão, depois de algum tempo, se diferenciar nas estruturas conjuntivas da cabeça e pescoço. A partir do oitavo par de somitômeros, então, forma-se mais um par de somitômeros aqui daqui a pouco, mas esses somitômeros vão se diferenciar em somitos, à medida que essa estrutura vai se diferenciar em dois tecidos, o esclerótomo e o dermomiótomo. E assim nós vamos ter sucessivamente até a região caudal, se formando em torno de 40, 45 somitômeros. Então, só para explicitar isso para vocês. Vamos lá. Esse é o oitavo par, esse é o nono, esse é o décimo, esse é o décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro. Esse aqui seria o décimo quarto. Estão vendo que ele está na forma ainda de somitômeros? O que vai acontecer? Um par de somitômeros. Daqui a pouco, esse par aqui vai virar um somito, um par de somitos subdividido em duas regiões, esclerótomo e dermomiótomo. E aqui também, esclerótomo e dermomiótomo. Posteriormente, esses somitos divididos em duas regiões vai se dividir em três. Esclerótomo, dermátomo e miótomo, do mesmo jeito do lado de cá. Cada um desses tecidos, ou seja, o esclerótomo, o dermátomo e o miótomo vão formar estruturas diferentes do corpo, que eu vou explicar um pouquinho depois para vocês. Então, nesse momento, nós temos, olha aqui, somitômeros cefálicos, somitômeros caudais, somitos divididos em duas regiões, depois somitos divididos em três regiões e somitos em migração. Tudo isso dentro do mesmo embrião. Então, aqui nós temos um embrião com 20 dias e aqui com 21, está vendo? Então, o primeiro somito, o primeiro par de somitos é observado entre o 19º e o 20º dia. Então, vai surgir esse primeiro par aqui, que vocês estão vendo lá de cá. À frente, os somitômeros, que são estruturas menores e eles não conseguem fazer essa projeção, como a gente observa nos somitos aqui. Com um dia depois, 21 dias, isso aqui é um embrião humano, né? Então, nós temos, olha, de um nós passamos para três somitos e eles vão se desenvolver em direção caudal até a formal que eu contei para vocês, em torno de 40, 45 somitos no final das contas, até o 40º dia. Bem, então, só explicando um pouco melhor para vocês. Inicialmente, nós temos uma bola, uma arredondada, né? Uma estrutura arredondada que vem do mesoderma intraembrionário dorsal ou paraxial. Essa estrutura depois se diferencia em duas regiões, esclerótomo e dermomiótomo, passando a ser chamada de somito. Depois, o tecido chamado dermomiótomo se subdivide em dois, o dermátomo e o miótomo. Agora, o que acontece com eles? O esclerótomo vai formar cartilagens e ossos da região do tórax e abdômen. O dermátomo vai formar a derme, a parte interna da pele, da região do tórax e abdômen. E o miótomo vai formar o músculo estriado esquelético, também da região do tórax e abdômen. Então, a partir daqui, você vai observar daqui a pouco uma migração, tá vendo? As células do esclerótomo vão ir mais para o interior do corpo para formar cartilagens e ossos. As células do miótomo vão ficar em uma posição intermediária para formar o músculo estriado esquelético, enquanto as células do dermátomo vão se encontrar com a região da ectoderme, que vai formar aqui a epiderme, enquanto o dermátomo vai formar a derme. É importante lembrar que é a formação desses somitos, então, olha aqui, aqui estariam à frente os somitômeros, aqui é a prega neural, esse embrião já está em dobramento, adiantado, nós temos a prega neural ocorrendo aqui, esse é o neuróprio cefálico, o neuróprio caudal está aqui, então está a formação do sistema nervoso. Então, aqui estariam os somitômeros, os primeiros sete pares, o primeiro par de somitos, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. É importante ressaltar, então, que em cada espécie, esses somitos têm um período certo para se formar. Aqui nós vemos uma microscopia eletrônica de varredura, olha aqui, o tubo neural e um par de somitos, e abaixo deles a notocorda. A formação desses somitos depende da presença da notocorda, que vai liberar compostos indutivos, e conforme eu disse, eles têm uma data certa para formar, por isso eles são usados na ciência como um demarcador de idade embrionária. Só lembrando também, que aqui foi retirado a parte de cima, aqui em azul claro, está vendo? Que seria a membrana que vai revestir o âmino, formada pelo mesoderma, mesembrionário, folheto interno e pelo epitélio amniótico. Bem, nesse momento aqui, para vocês, essa é uma figura interessante, porque reforça aquilo que eu disse para vocês. Nesse momento nós temos o quê? A presença nesse embrião de mesoderma intrambrionário dorsal paraxial, que não se diferenciou ainda, uma presença aqui de um somito dividido em duas áreas, está vendo? Aqui, um somito que começa a se dividir em três áreas, aqui indicado pela presença dessa estrutura mais vermelha aqui, entre o rosa, esse rosa, ovinho, e esse amarelo claro, e aqui já um somito bem dividido em três áreas, esclerótomo, indicado nesse vinho, em vermelho, miótomo, e na parte externa, aqui no modelo, está indicado a presença do esclerótomo, miótomo e do dermátomo. Bem, o dermátomo, ele vai depois se diferenciar nos músculos estriados esqueléticos, conforme eu falei para vocês. os músculos epaxiais e ipaxiais, que são os chamados de epímeros e hipômeros, que vão formar os músculos na região dorsal, do tórax e abdômen, então os músculos das costelas, das vértebras, da base do crânio, vêm desses epímeros. E os músculos estriados esqueléticos das vértebras, do diafragma, do abdômen e dos membros que vão se formar posteriormente, vão vir desses hipômeros, localizados mais ventralmente. Aqui nós temos, para encerrar a nossa explanação, um exemplo da formação dessas estruturas que eu estava contando para vocês. Então, aqui está o tubo neural, você daqui a pouco vai ter o prolongamento dele nos nervos, né, aqui se formando, os nervos entrando em contato com os músculos estriados esqueléticos, que na região do tórax e abdômen vem do miótomo. Aqui você tem o início da formação das vértebras, que vem do esclerótomo e que vão envolver daqui a pouco essa medula espinhal. E mais à frente, não está indicado aqui, mas nós podemos ver nessa outra região aqui, nós temos também a formação da derme, que vai vir desse dermátomo. Bem, então, nós temos nesse momento o mesoderma intraembrionário lateral, que está se abrindo aqui para formar o celoma, que vai ser no futuro a cavidade peritonial. Aqui nós temos a somatopleura intraembrionária, que vai formar a parede do corpo, e aqui a esplanquinopleura intraembrionária, que vai formar o revestimento do tubo digestório, entre outras coisas. O mesoderma intermediário no futuro vai dar origem aos rins e às gônadas. A notocorda vai depois formar o núcleo pulposo dos discos intervertebrais. Aqui nós temos os somitos, que vão depois se diferenciar em conjuntivo da cabeça e no esclerótomo, miótomo e dermátomo. Já para o lado de cá, nós temos então, novamente, a estrutura do mesoderma intraembrionário lateral, que já descrevi para vocês. Bem, era isso que eu gostaria de contar para vocês hoje. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!